Olá, estamos de volta com o Bem Viver. Hoje a gente fala sobre dores de cabeça. Estou aqui com o neurologista, Dr. Leonardo Brandão, e a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, o que pode causar as dores de cabeça. Uma coisa que a gente escuta muito, que eu acho que é bem comum, são os problemas de vista. Os problemas de vista, pelo menos comigo, quando eu tive que usar óculos, estava com dor de cabeça antes. Aí é relativamente fácil a gente diferenciar com relação às outras. A dor de cabeça associada com problemas visuais corriqueiros, miopia, hipermetropia, por aí vai, a dor de cabeça via de régua O que acontece é o seguinte, a pessoa acorda sem dor de cabeça, conforme ela vai usando a visão ao longo do dia, ela começa com uma dor de cabeça que é periorbitária e retroorbitária, ou seja, em volta dos olhos e atrás dos olhos, como se fosse um peso. Se, por exemplo, ao longo do dia ela consegue descansar, dar uma cochilada, alguma coisa assim, quando ela acorda, a dor de cabeça já diminuiu. Por quê? Porque você relaxou a musculatura. Então a dor por alteração visual é muito característica, então é relativamente fácil você diagnosticar. Outra que também é mais fácil, pelo menos que eu acho, é a da sinusite, que ela é próxima aqui, não é assim? Depende da sinusite. Depende? Porque o que acontece, se for uma sinusite que pega os seios mais externos, por assim dizer, os faciais efetivamente, que você tem aqui os frontais, os maxilares, vai ser uma dor de cabeça o quê? Mais em peso pegando a face, quando você abaixa a cabeça, piora, está associada muitas vezes com congestão nasal, com secreção que sai pela nariz, está associada também com tosse, porque aquela secreção fica gotejando, tá? Se você pega os seios que são mais internos, o esfenoidal, o etimoidal, não pega tanto a face, tá? É uma dor de cabeça que mais vai ter, ela vai irradiar mais aqui para o apex craniano, que a gente chama de aqui o topo da cabeça, tá? Irradia para lá, pode estar associada também com um pouquinho de congestão nasal, pode estar associado com tosse, mas é diferente dessa que acomete a face. E falta d'água, quando a gente está mais desidratado, isso pode causar dor de cabeça? Isso acontece muito na ressaca, né? É típica dor de cabeça por desidratação. Porque o que acontece? O cérebro não dói, tá? Se você, por exemplo, digamos, tem procedimentos cirúrgicos que a gente faz, você abre a cabeça do paciente e manipula o tecido cerebral, o paciente está acordado, tá? Ele não sabe porquê, porque apesar de ser a sede do sistema nervoso, né? O cérebro não tem terminação nervosa, é muito interessante, então não dói, tá? O que vai doer são estruturas que estão associadas com ele. Então, uma das estruturas, a gente chama de dura, né? Que é uma das meninges, a dura, ela serve para fixar o cérebro, tá? E em volta do cérebro, a gente tem um líquido que a gente chama de líquor, tá? Que serve para nutrir o cérebro, que serve para proteger o cérebro. Se você desidrata, tá? Você diminui a quantidade de líquor que tem dentro do crânio, tá? Dentro de um sistema de circulação licórica. No que diminui a quantidade, o que vai acontecer? O cérebro vai descer ali dentro daquela caixa. No que ele desce, ele traciona a dura da dor de cabeça, tá? Por isso que na dor de cabeça da ressaca, o que que acontece? A pessoa está deitada, ela não está sentindo nada. Por quê? Porque o cérebro não está tracionando a dura. Na hora que ela senta ou que ela levanta, vem aquela dor de cabeça muito forte. Por quê? Porque você tracionou a dura, tá? E se beber água, resolve? Resolve, tá? Tanto que a orientação que você dá é o seguinte, você vai sair para tomar um churro, para tomar um vinho, toma água junto. Entendeu? Esse negócio, ah, se tomar o remédio assim assado antes ou assim assado depois, vai resolver? Não resolve, tá? Se tomar azeite antes, não resolve, tá? O que vai resolver ou não beber demais, tá? Ou se você for beber, vai se hidratando junto, porque o álcool desidrata. Essa conversa de que cerveja hidrata é conversa. É conversa, então. E deixar de comer? Esqueci de comer, fiquei 12 horas sem comer. Pode dar hipobicemia, pode dar dor de cabeça, entendeu? O cérebro é um órgão que ele é muito ávido por glicose, né? Então pode dar dor de cabeça. E além disso, paciente que é sabidamente migranoso, que é o enxaquecoso, uma das coisas que pode encadear a crise é a hipoglicemia. Ele fica muito tempo sem comer, tá? Então a pessoa que tem tendência a ter dor de cabeça, na medida do possível, ela tem que comer aí de 3 em 3, de 4 em 4 horas. E eu já ouvi falar também que a pessoa que, por exemplo, ou exagera com café, ou que sempre toma café e um dia não tomou, tem dor de cabeça. Isso tem a ver também? Isso entra na classificação de cefaleias que estão associadas ao uso ou à sobressão de substâncias. Então, por exemplo, a pessoa que toma café demais ou toma café de menos, tá? A pessoa que usa bebida alcoólica demais ou bebida alcoólica de menos. Então, por exemplo, ela bebe sempre, tá? Ela parou de beber, ela pode dar dor de cabeça. É como se o corpo precisasse. É mais ou menos como se o corpo tivesse habituado com a presença daquela substância, entendeu? Então, o exemplo clássico é o café, tá? A pessoa que se tomar café fica sem dor ou se tomar café demais tem dor. Pode acontecer. E não dormir bem também, acho bem clássico, né? Também acontece. Principalmente mais uma vez no migranoso, no enxaquecoso. O enxaquecoso tem que dormir bem, tá? Mas agora também o contrário é verdadeiro. Se ele dormir demais, ele pode ter crise. Olha... É, então tem que ser um negócio mais ou menos regulado. Tem mais uma causa também que foi uma pergunta nas ruas. Vamos ver? O estresse pode causar dor de cabeça? Pode. Principalmente a tensional, né? Que tem esse mecanismo de aumento de tensão da musculatura, né? Então, a gente sabe que pacientes que têm tendência a ter a cefaleia tensional em situações de estresse físico, estresse mental, eles podem ter crise, tá? E o próprio migranoso também, entendeu? O paciente que tem enxaqueca, quando ele se depara com situações aí de mais estresse, ele pode desencadear, pode ter crise. E uma questão interessante é o seguinte, por exemplo, a paciente com cefaleia tensional, uma das maneiras que você tem de resolver o problema não medicamentosamente falando é o quê? Vai fazer uma atividade. Uma atividade física. Isso. Então, você tá com crise cefaleia tensional, se você for pra academia pra malhar, se você for jogar uma bola, se você for jogar fênis... Não vai doer mais a cabeça. Melhora a dor, porque você relaxa a musculatura, tá? Agora, o contrário. O paciente com enxaqueca, dificilmente você vai ver um paciente com crise de enxaqueca jogando uma pelada. Porque ele não vai dar conta, né? Ele não dá conta por causa do barulho, por causa do movimento, por causa de luz e por aí vai. O paciente com enxaqueca, o que vai acontecer? Ele vai se enfiar num quarto escuro, vai enfiar a cabeça do travesseiro, não quer barulho, não quer conversa com ninguém, deixa ele quietinho lá. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver. Em caso de enxaqueca, é perigoso se automedicar? Em caso de qualquer dor de cabeça, é perigoso você se automedicar, tá? Porque, primeiro, o seguinte, a gente tem, como eu já falei, a gente tem mais de 150 tipos de fênis de dor de cabeça, então você tem que saber com o que você tá lidando, tá? E aí, a partir do momento, você tem que fazer o diagnóstico e indicar o tipo de tratamento pra aquele paciente. Como ela comentou, por exemplo, de enxaqueca, tá? Na enxaqueca, você tem basicamente dois tipos de tratamento. Tratamento que a gente chama de abortivo de crise, é um remédio que você vai usar quando o paciente tiver crise, tá? Ou tratamento profilático, ou seja, aquele remédio que você vai tomar sistematicamente todos os dias, durante um período pré-determinado, vai servir pra evitar de você ter aquela dor, tá? E aí, como é que você vai definir isso? Quem vai definir vai ser o especialista, se você vai usar um, se vai usar outro, se vai usar os dois, tá? Além disso, a automedicação, ela traz uma série de complicações, não só no que diz respeito ao sistema nervoso central, pode desencadear uma condição que a gente chama anticefalae crônica diária, ou seja, o paciente que começa, por conta de automedicação, a ter dor de cabeça todos os dias, de uma maneira sistemática, tá? Isso, e aí começa a ser mais difícil você tratar, e você pode ter repercussões outras, você pode ter alteração de função renal, alteração de função hepática, disfunção gástrica, por conta de um remédio que você tá tomando por autorecriação, você resolveu tomar e não tem ninguém acompanhando aquele uso. Beleza, doutora Arnaldo, a gente vai pra mais um intervalo e a gente volta já já. Beleza, doutora Arnaldo